Bom dia, pessoal. Vou fazer um testezinho aqui com a Rubem. E Rubem todo mundo conhece, né? Ela tá regulada aqui, ó, em 20, tá? MPA. Válvula toda aberta, a válvula de baixo. Conectado direto aqui no cilindro. E eu queria mostrar pra vocês esse xinguiminho que eu comprei aqui. Aqui, comprei no AliExpress. Comprei só de teste mesmo. Foi R$ 180,00 ou R$ 200,00? Ficou R$ 200,00 e pouco com frete. Tá? Eu achei bem interessante. Ele é com pilha comum. Quatro pilhas comuns. Não precisa de bateria. Ligou aqui, tá ligado. Aqui eu vou mostrar pra vocês o teste que eu fiz agora. Aqui, inicialmente, ó, foram três tirinhos com chumbo do Ivo C44. 307, o primeiro. Segundo, 301. E o terceiro, 303. É um chumbo muito bom do Ivo. É o C44. Esse chumbo aqui é um chumbo que eu fiz com a forma do Claudio Leal. Já em 641, tá? Pra Rubem mesmo. Ficou muito legal também. Aqui, a velocidade dele foi 305 e 307. Só dei dois tiros, mas ele tá casando bem essa velocidade mesmo, tá? O próximo aqui é o JSB King, né? Não, não. O próximo foi esse aqui, ó. Foi o do Ivo. É o de 50, né? 50 grãs, se eu não me engano. Depois alguém me corrija aí se não for. 50 ou 47? Acho que é 50, né? Esse já foi pra 292. Mais pesado, né? O outro aqui já foi com o JSB. É o redesigner, né? 33.95. Também ficou muito legal. E por último, que eu acho que foi o teste final do aparelhinho. É, foi dois, ó. 3-3-2, né? Dois tiros com um. E por último aqui, ó. Esse chumbinho aqui, que é da H&N, de 32 grãs. Tá? Bem interessante, né, cara? Que com esse chumbo aqui dá pra ver que o aparelho funciona. Porque os tiros todos saem silenciados até aqui. Com esse chumbo aqui, acima de 340, né? Que já rompe a barreira do som. Aí é um tiro. É um tiro. Você ouve o estampido da velocidade do som. Tá? Então é um aparelhinho. Que eu acho que é um custo-benefício bom. E bem preciso. Beleza? Um abraço pra todo mundo. Bom dia e bom fim de semana.